Graças a Deus, meu primo começou a namorar com 20 anos, entendeu? Aí com 25 a gente começou a namorar com mulher mesmo, entendeu? Falei para o meu amigo, vou mandar tirar uma fotografia daquela jumentinha, vou mostrar para a sua mulher concorrente dela. Mas quantos anos a vida pública, Vicente? Bem, eu cheguei aqui em São Paulo em 76, com muito...